E aí gente, tudo bom? Hoje eu vi com uma proposta que as pessoas não vão nem me reconhecer Eu já tava pra querer fazer um vídeo como esse pra vocês Que é um vídeo de maquiada Sem parecer que tá tão maquiada Eu já vi vídeos como esse Mas sempre eram vídeos assim Não sei, que eram Usava tudo piquititico, não usava postiço Não fazia nada disso E o que eu queria? Eu queria achar uma forma de fazer isso Sem perder a nossa identidade Que é aquela coisa que a gente chama de A gente chama cílio postiço, a gente chama contorno A gente chama tudo isso Então, agora sim eu consegui uma técnica Reunir técnicas pra fazer pra vocês Uma maquiagem com cílio postiço Sem parecer que tá com cílio postiço Pra gente fazer aquele close, amor De maluca Fingindo que a gente não sabe o que tá acontecendo, entendeu? Vem comigo Minha gente Eu vou mudar a vida de vocês agora Vocês não tão entendendo Tá Vou fazer o seguinte A gente vai começar com o seguinte A única coisa que eu botei aqui Foi um cílio postiço E você não consegue ver ele, meu amor Você não consegue ver ele Presta atenção, minha filha Porque o truque todo desse tutorial de hoje É o cílio postiço Então eu tô com o cílio postiço aqui normal Vou só cortar ele As extremidades E eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar um pouquinho do final dele aqui Porque eu não quero pegar ele do início Não pisca Porque agora é o grande lance da coisa toda Por que a gente bota um cílio postiço desse E ninguém consegue ver que a gente tá de cílio? Porque a gente não vai colocar o cílio No lugar habitual dele Que é em cima do postiço A gente vai colocar embaixo do nosso cílio Não fique nervosa Vai dar tempo, tá? Deixa eu só ver se o tamanho tá bom Tá Antes disso A gente vai passar rímel Normalmente No de cima Ó Normal Isso aqui é bom pra você Marcar de sair com o boy Entendeu? Que ele vai achar você Ou com a girl, né? Não sei Porque aí o crush vai achar você A coisa mais encantadora do mundo Que ele vai olhar pra você E fazer assim, ó Ah, não tá de cílio Isso é bela Depois de passar rímel Eu faço uma curvinha nele Com o Curvex Só pra já deixar ele no ponto E agora sim Vamos para o truque Que é uma coisa de louco Como eu vou colocar o cílio Dentro do olho praticamente Não é dentro, tá gente? Pelo amor de Deus Mas nessa parte daqui, ó Dessa aqui de cima Eu escolhi uma cola sem látex Eu não tenho alergia à cola de cílio Mas como vai ficar numa parte do olho Um pouco mais sensível Eu escolhi uma cola sem látex Pra poder já, né? Não vamos arriscar O que eu vou fazer? Normalmente a gente coloca A cola do cílio Aqui Em cima, né? A gente não vai fazer isso dessa vez Eu vou colocar Bem em cima da raiz Aqui, ó Porque o que vai colar no olho Dessa vez É essa parte aqui De cima E não mais a de baixo Então você vai colocar A cola em cima Da raiz do cílio E não embaixo Como a gente faz normalmente Essa cola aqui Específica Que eu tô usando Eu amo ela Porque ela fica muito transparente E ela seca muito rápido É a Super Strong Da Yenvy Eu adoro ela E agora vem o grande lance Dua coisa toda Do negócio inteiro Que a gente fica louca Você vai pegar Seu cílio Com a pinça Era melhor eu fazer Puxando assim, ó Mas se eu puxar assim Eu não consigo segurar O espelho Pra poder ver direito Então eu vou fazer dessa vez Pedindo a Deus Segurando na mão de Jesus Mas o ideal É que você faça isso Com o seu olho Pra você achar Essa parte do seu olho Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou colar logo aqui, ó Ó Dá pra ver? O final e o meio Eu já levanto o cílio, ó Tá vendo? Dá pra ver? E agora Passo por baixo E colo aqui, ó E aí eu empurro pra cima E... Gente É de boa Ó Depois que eu colei no lugar Eu venho com a minha pinça Do outro lado E vou só Apertando O que eu achei legal Mais legal dessa técnica Primeiro de tudo, vou logo avisando que essa é a primeira vez que eu faço isso Então não é tão difícil É a primeira que eu estou fazendo aqui com vocês Deixa eu tirar esse zoom E o que é legal nela? Quando alguém te olhar, vai falar assim Será que ela está de cílio postiço? Que ela está com cílio maravilhoso E aí ela vai olhar pra você de perto Ó, e não vai ver nada Nada na raiz do seu cílio Entendeu? E aí pra ficar mais naturalzinho ainda O que eu vou fazer? Eu vou pegar Como a gente quer ficar bem natural nessa maquiagem Eu vou pegar uma sombrinha marrom Que é o mesmo marrom que eu vou fazer meu contorno Vou pegar com um pincelzinho bem assim, ó Fofinho, pequeno E vou só contornar aqui, ó Essa parte de baixo Bem de leve, só pra criar aqui Uma profundidade natural do olho Nada demais, tá? Só pra fazer essa bordinha nossa Que normalmente ela é um pouquinho Mais escura Não vou nem Nem, ó Nem passar rímel embaixo Só passei em cima Porque a gente ia colar o postiço E vou fazer Todo o meu contorno Com esse mesmo marrom Sempre opaco Pra ninguém perceber Então, ó Marromzinho opaco no nariz Pra fazer o contorno Mesma coisa do outro lado Nariz contornado Só vou trocar o pincel Pra fazer o contorno daqui, ó Vamos fazer ele um pouco mais leve Dessa vez, tá? Porque a gente quer que as pessoas achem Que a gente é incrível Amor, aqui é truque Tudo opaco Pra ninguém perceber nada Faz essa sombrinha aqui também Pra não ficar aquela máscara de base E o blush Eu escolhi um blush Que também não tem brilho A gente não quer brilho Nada Ele é bem opaco E eu vou colocar ele Bem centralizado Ó, aqui, ó Onde levanta Porque é aqui que a gente fica corada Quando a gente tá sem nada E a gente vê aquele boy Maravilhoso É aqui Então a gente quer um visual natural De fofinha Tá? Na boca Eu não vou passar batom Não botei iluminador Não fiz aquele arquinho do cupido aqui Porque a gente sabe Que isso é truque de maquiagem Não é uma coisa natural Peguei um lapizinho aqui Rosinha Bem cor de boca Trazer uma cor de saúde Pra minha boca Sem parecer que eu tô de batom E é assim que fica, gente Nosso visual Extremamente Angélica Ah, meu amor Porque a gente é diabinha Mas ninguém precisa saber Esse é um visual pra mim Que eu acho que fica super coerente Quando você quer ir pra um lugar Maquiada Sem parecer que está maquiada Assim Usando tudo que a gente ama Que é cílio postiço Contorno Sem parecer que tá maquiada Então Contorno todo em opaco Blush em opaco Esquece o iluminador Coloca o cílio por dentro E não por fora E passa um lápis de boca Ó Tá vendo? Eu também sei fazer maquiagem assim Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse tutorial express Aqui pra vocês Lembrando que não fui eu Que mentei essa técnica De colocar o cílio por dentro Isso já existe há muito tempo Eu que nunca tive coragem de fazer Mas aqui tô fazendo Amei o resultado E espero que vocês gostem também Tá bom? Então é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau